O Kartus é um campeão forte porque ele é safe e esse meta você pega muita coisa safe no bot e só esquece o champion lá e como ele faz smite, ele consegue farmar, fica farmando a jungle e ele cresce muito fácil. E o Kartus todo mundo sabe, todo mundo conhece que ele é um champion que ele é late game e ele cresce muito. Então se você ficar safe, ficar farmando, farmando, farmando vai chegar uma hora que o late game que o bicho vai acabar com o jogo sozinho. Que é o que aconteceu, ele apertava R, a gente tinha que sair da torre e eles faziam o que eles queriam no mapa. Na situação que o meta dá, tá tendo muita confusão, muita briga e com isso o Kartus é muito bom pra isso porque mesmo morto ele tem impacto nas lutas e ele também pode ajudar o outro lado do mapa com a UD. Mas eu realmente gosto do Kartus, eu acho um campeão muito forte, mas eu acho que agora com os novos pets ele vai sair um pouco, mas enquanto ele durou eu acho que foi um campeão muito bom, muito forte e bem divertido de jogar. Kartus é chato demais no bot. O problema do Kartus é que você não tem o que fazer contra ele porque você derivar um Kartus na lane é muito difícil, ele não oferece muita counterplay em termos do que você pode fazer com ele na lane porque ele tá no bot, então ele tem um suporte do lado dele, ele tem uma torre que protege ele e a passiva dele também torna muito difícil você focar ele, porque se você mata o Kartus, ele te mata também porque ele vai ficar meio que vivo um tempo depois. Então ele é um campeão meio opressor se ele tá nas mãos certas e o time consegue jogar em volta da ultimate dele. Então, acho que o Kartus tá tão forte porque primeiro que a galera não tá jogando muito pro bot em si e ele consegue ficar de boa contra a maioria dos magos e ele também pode ter um suporte pra poder ajudar ele coisa que no mid ele não tem. E também porque geralmente os AP bots são champions de scaling como Vlad, Swain, etc. E também porque é muito difícil jogar em cima dele se você for jogar porque além de você matar ele, ele ainda fica dando dano. Eu vejo que ele não tem uma lane forte, mas ele é um boneco que ele farma muito safe e com o smite ele consegue ficar farmando e compensando o fato dele ficar atrás e ele é muito participativo nas lutas e eu vejo que o item da jungle fitou muito bem nele ao mesmo tempo como ele fazendo mago no bot. Mas pro próximo patch ele já morreu já por causa que com o nerf vão mexer no smite e vai ter as mudanças, então eu não sei se o Kartus vai continuar viável. Eu acho que o Kartus ele é um champion muito chato porque ele é muito simples, a gente vê os caras jogando eles mal acertam o last hit se você for ver, os caras sempre erram, mas mesmo assim ele fica forte de qualquer jeito e chega um ponto que ele simplesmente só aperta R. Então, sei lá, acho que não precisa nem colocar o jogador ali acho que os times podem economizar no salário, botar talvez um diretor ali pra jogar de Kartus porque é só apertar R que é simples. O bom do Kartus do bot é que ele consegue, depois dos 6, ele consegue pressionar tanto o top quanto o mid então eles tentam sempre forçar a luta longe do bot pro Kartus ultar é um pick que tá sendo bastante usado em bastante regiões até tem counter, mas eu acho um pouquinho roubado também, um pouquinho desbalanceado porque não tem muito o que você fazer contra a Kartus, se ele pegar 6 ele só vai ultar e você vai perder a luta. O Kartus eu acho um pick bem interessante, tipo, ele traz uma coisa bem diferente pro jogo quando ele pega level 6 ele afeta o mapa inteiro, é difícil ter um outro AD que faça isso. Basicamente a gente não vai ver mais ele, muito provavelmente, porque agora o smite foi nerfado em quem não é jungler, se você tá com um level muito alto você vai receber bem menos de spade lane, principalmente e então, adeus Kartus, não importa mais o que eu ache.